E aí, tudo bem com você? Aqui quem fala é Thiago, sejam bem-vindos ao nosso canal Se não for inscrito, se inscreve no nosso canal, hein? Olha só, você escutou aí esse barulho que está nesse motor dessa moto Essa moto aqui é um Acroce 150 E você vai ver aqui o porquê está fazendo esse barulho É um testezinho que a gente vai fazer E você vai ver o porquê que está fazendo esse barulho Que pode ser também na sua moto ou na moto do seu cliente, hein? Então, vamos para o vídeo E aí, olha só Antes de mostrar qual é o problema dessa moto Que vai ser, pode ser, né? O problema da sua moto ou da moto do seu cliente Eu vou mostrar um vídeozinho sem a tampa do cabeçote Para você ver como é que ficou Como é que está esse barulho, tá certo? Veja esse vídeo aí Ok, já que você viu o vídeo Você viu que o barulho está bastante forte Já foi verificada a corrente de comando, as válvulas Está ok, tá certo? Não tive como gravar, mas Resolvi passar essa informação aqui para você Fazer um vídeo rápido aqui Uma das causas que faz barulho no motor Principalmente esse tipo de barulho É esse aqui, ó Você vem aqui no pistão Ele ainda no cilindro E mexe assim, ó Pode perceber que o pistão, ó Está se movendo Deixa eu colocar mais perto Deixa eu colocar mais perto aqui Vamos ver se dá para, pelo menos, escutar E ver o movimento Olha só Está vendo aí esse barulho, ó Isso aí, pessoal Isso aí é sintoma de pistão canecando Está certo? Esse é um dos grandes fatores Da moto fazer barulho Principalmente esse barulho aí O porquê causa esse canecamento Esse desgaste Do pistão Falta de lubrificação O óleo já velho Que não dá a lubrificação, né? Direito no pistão Está certo? Biela também desgastada Vou aproveitar aqui Vou tirar aqui Vou tirar aqui o cilindro, né? E a gente vai fazer uma Ao vivo aqui, ó Vamos ver aqui Como é que está O cilindro e o pistão Vou botar aqui do lado Lembrando Se você não for estilo Se inscreve no nosso canal Nos ajuda Dá essa força Dá essa moral aí para a gente Está certo? Nos motiva a criar mais conteúdos Olha só Olha só a marca O cilindro está Com a parte escura Deixa eu ver aqui Mas olha só a marca do 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 cilindro Está certo? Depois eu vou mostrar melhor E aqui Olha só O pistão Isso aqui é o O estado do pistão Pronto A gente colocou o pano aqui, ó Com motivo de segurança Porque se não precisar Abrir a parte de baixo Então Se por acaso cair A travinha No motor Aí vai ter que abrir Então a gente Vem com o pano Para proteger E não cair A travinha Do pistão Está certo? Você empurra assim, ó E Tenta puxar ela Olha só Segurança em primeiro lugar Vamos aí aqui No outro lado Empurrando O O pistãozinho, tá? O O O O O O O Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Veja só como é que está esse pistão. Deixa eu limpar ele aqui. Esse aqui é a causa maior do barulho. Olha, um lado está liso e o outro lado está arranhado, tá certo? Vou limpar aqui o cilindro. Vou limpar aqui o cilindro para mostrar aqui para vocês, para você, se estiver olhando sozinho. Olha só, olha só, os dois lados estão com marca. No caso, o cilindro é assim, então, o lado que está com a marca mais forte é aqui, tá certo? Que é de admissão. E um ponto interessante que eu acho que já vai dar para ver daí no vídeo é o seguinte, ó. O ponto de lubrificação do cilindro da parte de baixo do pistão é esse pontinho aqui, ó. Dá para ver o cilindro da parte de baixo, ó. Dá para ver o pontinho? Se esse ponto, esse buraco aqui, ó, estiver obstruído por alguma cola ou junta ou sujeira mesmo, vai dar falta de lubrificação no pistão na parte de baixo. Consequentemente, vai dar esse problema, tá certo? Agora a gente vem aqui com a verificação da biela. Um dos testes que a gente faz é dar uma pancadinha aqui em cima, para ver se ela vai descer. Aqui ela está legal, não está descendo. E a folga lateral aqui está muito pouca. Ou seja, dá para aproveitar aqui ainda essa biela, né? Em um próximo trabalho da parte de força, aí recomendava trocar. Seria bom trocar logo agora, né? Mas ainda dá para rodar alguns KMs, ok? É isso aí, você viu aí qual foi o problema dessa moto. Essa é uma Cross 150, mas esse problema pode ser em qualquer moto. Se o pistão estiver desgastado, vai dar esse barulho como o famoso cane-cane, aqui a gente fala cane-cane. Você até comenta aí como é que se chama aí esse barulhinho na sua cidade. Olha só, não deixe de se inscrever, se inscreve no nosso canal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilha. Deus abençoe você e a sua família. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Música Música Música